O que eu desejo para a população fluminense é muita esperança, fé no amanhã melhor, uma melhor educação, saúde, mais distribuição de renda, mas que todos tenham paz, busquem a paz, que Jesus possa habitar o coração de cada um de vocês, não só no período de Natal, na virada do ano, mas todos os 365 dias de 2024.